Tinha essa noção que você precisava de ajuda? Não, não. Não? É que se eu não estava em sua consciência, não tinha como imaginar, né? Foi a sua mãe que... Foi a minha mãe, a minha namorada ali na época, o Boi, que me levou, eu estava ali em casa lá, chegou a minha ex-namorada, o Boi, falou, pô, vamos para a clínica, mano. Eu lembro que no dia da clínica também lá, tipo assim, eu tinha essa pira aí, mano, com tirar a roupa. Eu lembro que eu peguei a minha ex-namorada lá na época, comecei a andar com ela, mano, nos quartos lá. Ela, pare, Atan, pelo amor de Deus, estou com medo aqui porque eu ando com ela lá no pessoal, né? Que, tipo, por exemplo, tinha uma menina lá... Com o tempo eu comecei no hospital, mas, assim, comecei a ver, né? Aí, tipo, tinha uma menina lá que, pô, foi... Sofreu, assim, abuso desde os oito anos, sete anos, e colou, assim, tipo, que não voltava ao normal mais. Então, tipo assim, tinha uma galera ali bem pesada, assim. Tanto que isso foi uma das coisas que, na época, o Boi, minha mãe e minha namorada, assim, na época, falaram, não, vamos deixar ele na casa dele. Não colocar ele aqui na clínica. Porque você ia ficar internado. Eu ia ficar internado. Eu estava nesse estado. Eu estava muito grave. Esse dia eu fiquei com a minha namorada lá, correndo lá e tal. Aí ela pegou, eu fui a uma piscina ali, peguei, tirei a roupa, comecei a pelar, pular lá, pelado na piscina. Aí eu lembro que o Boi ficou bem, tipo assim, caramba... Ele não... Ele estava acreditando. Ele estava acreditando. Ficou ele. Eu lembro que eu ficava pulando assim. Vem, vem, vem. Aí ficou os três, assim. O que ele estava fazendo? E seu pai? Cara, o meu pai acompanhou, assim, do... Acompanhou, assim, ajudou, né? Meu pai esteve ali também presente. Mas aí eu sei, assim, que aí quando eu saí ali do psiquiatra ali, a gente pegou e ele me deu, tipo, jogou uns cinco remédios em mim, mano, muito forte. Aí, tipo assim, de 87 quilos, eu fui para 103, 105. Em um mês. Um mês. Um mês, dois meses. Inchado. Inchado. Tipo, eu tomava três de dia, três à noite, quatro de dia, quatro à noite. E, tipo assim, eu fiquei umas duas semanas, assim, ó, tipo, sabe? Se fulano me chamava, tipo, Iatã, aí eu ficava assim. Dopada, né? Dopada, né? Sabe? E o médico não segurei dentro de casa e tal. Aí minha mãe ficava ali tentando me segurar ali. Só que daí eu... Pô, começou a... Começou a dar muito trabalho, né? Essa foi a época que eu vim, assim, para São Paulo. Por quê, né? Não foi nessa época? Não, não. Tipo assim, eu fiquei em tratamento uns dois anos. Uns dois anos, assim. Foi... Aí você ficou sem treinar mesmo? Só em tratamento mesmo? Fiquei sem treinar. Fiquei sem treinar. Fiquei sem treinar. Eu peguei raiva do jiu-jitsu. Não queria jiu-jitsu mais nem a pau. Não queria, não. Não queria. Eu falava, não quer, não. Foi jiu-jitsu que trouxe aqui para mim. Eu ficava com esse pensamento. Não quero. E também teve uma vez que eu fui na academia. Aí eu fui lá, um gordão, assim. Aí a galera me bateu. Aí eu falei, não, não quer isso que mais não. Voltei para casa chorando. Você batia todo mundo? É, cheguei lá. Um pachazul lá me batendo. Sem gás. É, eu falei, não. Isso foi bem depois, sabe? Porque na época do tratamento desse mês, eu nem saia de casa. Ninguém deixava eu sair de casa. Porque o dia que eu saía, eu bati a moto. Tanto que a galera sempre ia. A gente estava fazendo vídeo, né, Karina? A galera fica assim, e a TAM, brigando com o curso e tal. Por causa do nosso arranhado que eu tenho aqui nas costas. Mas esse arranhado foi porque um dia minha mãe estava com a moto lá e a gente ia arrumar essa moto. Um amigo meu foi ali em casa, o Renato. Aí ele falou assim, mano, eu vou arrumar a moto aqui e tal. E ele era mecânico. E a moto andava muito, assim, né? Tipo, era uma 300, não sei. Mas ela era mexida e andava bastante. Mais que o normal, assim, né? Aí eu peguei o capacete, mano. Só de short, sem chinela. Peguei a moto e falei, vou dar uma volta aqui e fui. Aí eu coloquei na minha cabeça que onde eu passava, o carro parava para mim. Porque eu mandava em tudo, mano. E eu estava em mania. É o maior perigo, né? Aí eu fui na moto. Na hora que eu saí do meu setor lá, que a gente mora meio que na periferia, assim, né? Tem cruzamento. Na hora que eu saí, os carros pararam. Aí eu falei, está vendo? O pessoal falando que era coisa da minha cabeça. Eu mando. Eu mando isso aqui. E fui, mano, na moto. É, eu fui para a BR. Tipo, não passa o caminhão, aqueles caras. Caramba, o perigo. Mano, acho que Deus ali falou assim. E você sozinho. Sozinho. Descalço e sem camiseta. Só bermuda. O dia que eu estava em casa, eu só saí assim, eu fui lá e tal. Perigosíssimo, mas descalço na moto. Demais, mano. Aí eu peguei e saí. Acho que Deus pegou ali e falou, não, meu filho, não está na sua hora. Ainda não, sai daí. E eu fui para um cruzamento. Saí da BR, assim, fui para o cruzamento e tal. Aí eu acho que era que o carro descia e o carro subia, né? Aí eu acho que eu estava uns 90 por hora, mais ou menos, 80, 90. Eu estava bem rápido. E eu fui nessa. Do mesmo jeito que eu estava saindo lá do meu setor, eu fui para o passar. Tipo assim, o carro vai parar para mim. Na hora que eu fui, o carro que estava descendo me pegou. Ele tirou. O que estava subindo me pegou de cheio. Ele me pegou, mano. Aí eu fui, tipo, rodando assim, parei num carro. Esse cara que bateu em mim, ele vazou porque ele achou que tinha me matado. Eu acho, né? Porque eu nunca... Você voou da moto? Voei. Voei. A minha sorte... Onde, assim? A minha sorte é porque nessa época eu ainda estava fazendo tratamento e eu ainda estava com o corpo um pouco atlético, assim, sabe? Eu consegui segurar, mano. Porque eu acho que se fosse, tipo, uma pessoa que não faz... Uma magrinha. É, ou que não faz, tipo, nenhum esporte, assim, mano. Tinha se quebrado tudo. Aí eu só me arranhei. Aí eu parei, assim, no carro. Aí a minha sorte, mano, foi que esse carro era de um aluno de um... do meu pai, mano. Você vê como que Deus sempre está ali, né? Com certeza. Ele chegou lá, tipo, esse maluco bateu no meu carro aqui e tal. E o Iatan... Ah, tá porque você voou no carro dele. É. Não. O carro bateu em mim. E foi embora. E vazou porque eu acho que ele achou que tinha me matado. E você disse que deu vários giros? É, eu peguei, tipo, assim, naquele bateu em mim. Eu saí da moto e fui até um carro que estava encostado, assim, perto da rua, né? E aí era o carro do amigo. Era o carro do amigo. Caramba. Aí o... Quando ele saiu, viu que era você. Aí ele chegou lá, mano, desmaiado. E nisso, minha mãe já tinha ido lá em casa, na casa do meu pai. Tipo, o Biratan. O meu pai chama o Biratan. Vai atrás do meu filho, porque eu acho que eu estou com o sentimento que ele morreu. Ele pegou a moto, ele está surtado, e eu acho que ele morreu. Vai atrás dele, vai atrás dele. Aí, nisso, o cara já ligou para o meu pai, ligou para a minha mãe e tal. Ligou para um amigo meu e falou assim, o Iatan está aqui e tal. E bateu a moto. Aí, nisso, eu fui acordar duas horas depois, com o suspeito adicionado Matias Caniano, no hospital das clínicas lá de Goiânia. Aí, minha namorada, na época, ela fazia medicina. Então, ela conheceu o pessoal ali e tal. Aí, ela chegou lá. Eu acordei morrendo de frio. Me botava debaixo de um ar condicionado lá. Eu acordei. Aí, eu acordei falando assim, álcool 70 em gel. Tudo que estava escrito, eu ficava lendo. Aí, o pessoal, o que você não está falando? Aí, o álcool em gel 70, luva, não sei o que lá. Juro. Aí, a mulher, eu acho que ele não está bem. Não, né? Aí, minha namorada, ela chegou lá e falou assim, não, ele não está bem, estou bem tratamento. E a gente estava chorando. Achei que você tinha morrido e tal. Aí, mano, tem a foto... Era a sua ex-namorada? É. E a gente ajudava bastante, né? A gente ajudou muito, mano. Na época, ela foi guerreira. Porque muita gente achou que ela ia ficar comigo quando eu estava surtado, mas quando eu melhorasse, ela ia vazar e ela ficou, sabe? Depois, a gente teve os enxergimentos da vida, cada um foi para o seu lado, sabe? Mas, na época, assim, ela, a minha mãe, o boi, assim, caraca, mano. Eu tenho a foto no meu Facebook, eu magrinho, assim, mano, todo enfaixado. Caso do acidente? É, isso não dá cadeira de roda. Cara, você estava passando já por um tratamento, né? Psicológico. E a minha mãe não sabia, mano. A minha mãe não sabia. Não, e detalhe. Você falou, sua namorada chegou e sua mãe veio seguida, seu pai ou seu pai? Não, aí... Não, no hospital. Não, no hospital, quem foi? Foi minha mãe e ela, né? E quando sua mãe te viu, né? Imagina. Ah, minha mãe é toda ralada, mas depois de todo mundo ficou feliz, né? Porque, tipo, eu estava muito ralado, muito, 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 mas eu estava bem, sabe? A pessoa ficava brincando e até brigou com o urso. É. A galera fica brincando, assim, né? Porque as coisas são todas arranhadas. Mas esse arranhado que você teve foi por conta da batida, que você voou longe, né? Mas ficou bom, assim, porque... Então foi o vidro do carro, né? Não, foi o asfalto mesmo. Ah, sim. Foi o asfalto, porque eu saí ali e fui rolando, né? Eu acho que eu desmaiei na hora que eu... Eu não sei, eu desmaiei na hora que o carro bateu em mim, ou se foi na hora que eu... Pô, 90 por hora, você está rápido demais. Foi Deus, você nasceu de novo, um milagre. Estava rápido, estava rápido. Tem muitas pessoas 40 por hora, 50, que nem nada. Estava rápido, estava rápido. Mas é isso que eu falo, tipo, eu acho que por eu ter o corpo, tipo, assim, atlético, né? Assim, fazer jiu-jitsu ali, não foi coisa que eu dei rolamento. Não, foi o meu corpo mesmo que realmente, tipo, absorveu. Segurou, né? Segurou, né? Se deu uma segurada. Tanto que, tipo assim, não machucou quadril, não machucou ombro, sabe? Só, tipo, me enralou muito. Me enralou muito. Graças a Deus. Eu lembro que, na época, a minha ex ia lá pra casa, ela fazia a raspagem, assim, ela ficava... Doía, mas ela fez bem, mano, que ficou poucas marcas, assim, né? Caramba, e a tanque, história, né? De vida, cara. De vida, né? Aí, tipo, foi essa época, assim, que eu, logo depois, né? Comecei a treinar, assim, e daí foi quando eu comecei a voltar, tipo, uns dois anos depois, um ano e pouco, aí eu comecei a lutar. Aí eu lutei em Goiânia, faixa preta já. Porque meu pai me deu a faixa preta, porque eu estava nessa época de tratamento e tal, sabe? E aí o meu pai me deu a faixa preta, tipo, pra me falar, não, tipo, volta, né? Vamos ali e tal. Porque eu, tipo, nessa época que eu comecei a tomar os remédios, eu comecei a me dar depressão. Porque, tipo assim, do nada, mano, eu era muito ativo e tal. Porém, eu estava doidinho da cabeça, assim, já tinha um tempo, mas eu era muito ativo e tal. E do nada, mano, me colocou o remédio que eu ficava só na cama, deitado, assim, o dia todo. Aí a minha cabeça começou a ficar ruim também. E eu também comecei a sentir, por exemplo, alguns amigos meus iam lá em casa me buscar pra estrada dentro de casa, mas ficava do meu lado sem me acompanhar pra não fazer besteira e tal. Aí eu sentia que, tipo, naquele mesmo lugar que eu chegava e a galera me admirava, quando eu chegava a galera pegava e falava assim, aí, ó, tá vendo? Sabe? Tipo, aquele olhar crítico, assim, aí, né? Tipo, meio que a gente sabia, né? Não, acredita que estava na sua volta, na sua recuperação, assim. É, meio que assim. Teve até uma... A mãe de um amigo meu, né, que falou assim pra mim na época, agora você pode viajar de ônibus, né? O Brasil inteiro. Aí eu falava assim, por quê? Por que você é maluco? O maluco viaja de graça, tava doido, né? Aí eu lembro que eu voltei pra cá, chorei, chorei, mandei, falei pra minha mãe, minha mãe falou, fica tranquilo, meu filho, você é porque é o que a pessoa tem pra oferecer, aí, assim, você vai dar a volta por cima e tal. Então, foi um momento muito difícil, mano, pra mim, pra minha mãe, sabe? Tipo assim, minha mãe costureira, mano, tipo, começou a faltar alimentação dentro de casa, porque eu tava comendo igual um boi, mano. Tava comendo demais, mano, muito! Tinha que você botar só uma vasilha de arroz pra mim e eu comei só o arroz, mano. Tava alimentando um dragão. Por conta do remédio? É, o remédio tava uma fome, assim, demais. E também porque você já devia comer bastante. É, pro suporte físico, né? Aí juntou, é, e juntou ali, mano, com remédio, eu comia muito, aí minha mãe, minha mãe, minha mãe costureira, mano. Minha mãe não ganhava nenhum salário por mês. Isso eu te digo, mano, cinco anos atrás, seis anos atrás. E eu falava, que isso, mano? Aí, tipo, o boi, mano, pô, o boi, ele toda vez, mano, ali em casa, sabe? Tipo, levava comida pra mim, assim, sabe? Tipo, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque ele foi um cara, assim, que, sabe, me acolheu ali, tipo, mesmo eu tendo feito cagada, mano. Ele falou assim, não, você vai, calma, vamos, vem cá, tipo, como um pai mesmo, sabe? Vou te acolher aqui, vem cá. Ele acreditou em você. É, você vai, vou dar a volta por cima, o psiquiatra foi ele que 500 reais por mês. Imagina a minha mãe, mano, que não tinha o dinheiro, nem pra mim, a gente tá comendo lá direito, mano. A gente tava fazendo o corre dela, velho, sabe? Ela tentava, ela tentava, ela tentava. Não, eu sou professor também, o boi tem um coraçãozão, né? Demais, mano. Tem que trazer ele aqui, né? Demais. Também pra contar a história dele. Demais, mano, demais. Mas o boi conversava com todo mundo, pô, vamos ajudar aí o cara, tal, e aí? E aí? Porra, não, e aí? Porra, não vai ajudar o cara, não? Eu forçava mesmo a galera, assim, não vai ajudar, mano. Vamos lá, tal, que o boi, pô, quatro filhos, três filhos, esposa, né? Imagina o orgulho que ele tá de você, né? Nossa, hoje, hoje, tipo assim, eu vou ver tudo, né, que a gente passou assim. E onde você chegou é muito além de medalhas, né? É por isso que muita gente não entende. Olha só a sua vida. É por isso que muita gente não entende, assim, às vezes, essa gratidão que eu tenho por boi. Não é só pelas coisas ruins que eu passei com ele, é por muita coisa boa também. Minhas primeiras viagens foram com ele, sabe? Tipo assim, acho que o meu primeiro dia o boi ali trabalhou honestamente, sabe? O boi ia tocar nos lugares lá. Ele abriu um bar, uma época ele botava de segurança lá. Mano, eu lembro a maior faculdade que tinha era chegar na sexta, no sábado e domingo pra ela trabalhar, porque o hangar era muito bom. O boi falava, você pode escolher o que você quiser pra comer, mano. O que era a comida? Galeada? Restaurante, imagina, tinha peixe, picanha, tinha tudo. A vontade? A vontade. Pra você comer? Não, tipo assim, eu tinha uma refeição, não vai abusar, né? Isso, é. Eu tinha refeição. Aí vai falir o restaurante, né? Aí vai falir, né? Não, mas você podia escolher, né? Não, eu podia escolher. Aí, pô, era bom demais, sabe? Então, acho que, tipo, às vezes a galera não entende essa gratidão que eu tenho pro loboi, assim, mas é porque foi mais que uma coisa, tipo, de professor, assim. Não, de pai, né? De pai mesmo, assim, sabe? Então, ele sempre foi um cara que me abraçou, assim, e não só eu, mano. Não só eu. Várias pessoas na academia, sabe? Esses dias pra trás mesmo, eu tava lá na academia e tava dando bronca lá no cara e falou, pô, mano, a gente sabe dos seus problemas, sabe? Tipo assim, que você fuma aí e tá querendo parar e tal, mas tem que acordar pra vida, mano. Mas, tipo assim, você vê que ele tá dando a bronca no cara ali e tal. Tipo, ele tá lá no cara dando a bronca no cara lá e tal. Mas você vê que, tipo assim, ele puxa o cara, mas ele quer o bem do cara. Ele quer o cara no bem ali, sabe? Ele tá puxando... Não faz só pra humilhar o cara, né? Não, mano. Ele tá no bem ali, sabe? Tipo, a gente tem uma família aqui, cara, sabe? E a TAM aí, ó, me deu trabalho aí a vida toda, cara. Me deu trabalho, mas aí ele voltou, dá a volta por isso, a gente quer, sabe? Tipo assim, você vê que... Eu sempre falo muito pro Boi. Eu falo, Boi, caraca, os caras vêm aqui, o Boi quer matar a galera. Boi tem que ser mais comercial, tem que ir, sabe? E ele, não consigo, não. Não consigo, sabe? A galera tem que ser dura. Tem que ser o que lá. Aí eu falo, não, Boi, não pode ser assim, não, pô. Ele é Goiânia? É, e ele, eu falo, Boi, tem que ir, tipo, né, ir tranquilo, né? E eu, não. Porra, a galera... Ele treina ainda, ele treina, ele gosta de treinar duro, deve ser duro pra caramba. Fala, a burguesia, boi, que, porra, vai te dar grana, né? Não, pra mexer com, porra, favelado, né? Desse jeito. Que ele gosta? É, os caras assim, na favela aqui é duro, os caras da favela é duro. Os caras da favela é duro. Então, isso, essa vibe, sabe? Então, você vê que ele sempre tá ali, sabe? Tipo, ajuda. O trabalho que ele faz, né? Ele não faz pro dinheiro, mano. Tu vê que ele anda, né? E através dele, com certeza, ele mudou várias vidas, né? O papel que ele faz é muito além do meu pai ali, é psicóloga, é tudo ali, né? A função que tem a importância de ser um professor de jiu-jitsu, né? Sim. Tchau, 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 tchau.